Barracões abandonados, muito lixo e mau cheiro. É essa situação encontrada por moradores e comerciantes também que passam todos os dias perto da antiga usina de asfalto. A Pavilão, na Zona Sul de Londres. Os barracões abandonados ficam bem em frente à Capela Mortuária da Avenida Guilherme de Almeida, na Zona Sul da cidade. Quem frequenta o local durante os velórios é obrigado a conviver com o mau cheiro e insetos que incomodam as pessoas. O lixo espalhado já tomou conta de toda a área e o número de usuários de drogas assustam os comerciantes e moradores da região. A Haroldo de Paula tem um comércio bem em frente aos antigos barracões da já extinta usina de pavimentação asfáltica de Londrina. Ele nos informou que recentemente se recuperou de uma dengue. Faz isso aqui uns três meses atrás, quase morri com dengue, pior do que covid-19. Eu emagreci 7 quilos e o que eu passei eu não desejo para ninguém. Segundo o comerciante, mosquitos, baratas e até ratos gigantes já invadiram a sua loja. Pelo menos fazer uma limpeza aí para acabar com essa mosquiteira aí, rato, né? Tem rato também, eu vi um ratão ali, parecia um boi. O local virou esconderijo para ladrões e espaço para usuários de drogas. Os antigos barracões da Pavilom, que era a usina responsável pela pavimentação asfáltica da cidade, agora estão assim, ó, abandonados. O odor é muito forte e quem passa pela Guilherme de Almeida teme ser assaltado. Vixe, ali, ó, é um mocó. É o pessoal que usa droga, tudo, né? Chega lá na fase de umas 10 horas da noite, 11 horas, ninguém passa ali. E o pessoal também, né, no velório, que deixa os carros ali, perigosos os carros, né? O pessoal fica muito com medo.